E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, eu tô lá do lado da Hornet, e é o seguinte, rapaziada, hoje chegou o grande dia, mano, de eu andar na Porsche do meu amigo Relato Garcia, velho, olha essa Porsche aqui, rapaziada, a Lava Orange, é a coisa mais linda do mundo, mano, eu tenho a minha azulzona aqui, mano, é o seguinte, eu vou contar pra vocês que estão aqui agora, que essa Porsche do Renato é estágio 2, tá ligado? É estágio 2. Mano, o que é estágio 2, pra quem não entende? É, o carro, ele já é muito forte no original, aí você faz estágio 1, que é só o remap, ele fica muito mais forte, estágio 2 é quando você faz um remap, coloca escape, coloca filtro, coloca os bagulho no carro, e o carro fica muito mais forte, e o carro do Renato tem isso, tá ligado? Mano, ele já veio assim, ele já veio já todo remapeado, todo fuçado, todo mexido, bagulho louco. Mano, é muito forte, o Renato, ele falou assim, mano, o meu carro é muito mais forte que o seu, e hoje eu vou testar isso, tá ligado? Eu quero andar no carro do Renato, pra mim fazer o estágio 2 no meu carro, se o dele for muito mais forte mesmo, eu quero fazer isso, tá ligado? Porque eu quero andar no carro do Renato, pra ver se eu quero fazer isso mesmo, porque custa muita grana, é muito dinheiro. Quanto você vai ganhar pra remapear, mano? Mano, ó, pra remapear... Eu vou gastar uns 4, 5 mil. Mano... 4, 5 mil? O kit, você vai gastar uns 14 mil reais, com filtro, escape e remap. Mano, vai vir filtro esportivo, vai vir só o cano, mano, eu quero fazer tudo nesse carro, tá ligado? Igual quando eu tinha o meu Camaro, eu tive o meu Jaguar, eu fiz porque eu gosto, esse aqui não é diferente. Vou fazer, né? Mano, eu... Liga teu carro então, e aí depois você já senta ali, que nós já saímos pra testar, né? Ele causou esse carro. Isso. Mano, mas eu acho que o Renato não tá com escape, só o cano. Eu vou deixar o meu carro só o cano. Você não vai colocar o Dom Pipe? Vou, mas eu acho que o do Renato não tem o Dom Pipe. Tenho, tem o Dom Pipe. Não estrala o monte, vai pá, 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 pá. Mano, eu não sei, gente, me desculpa. Só o cano que vocês dizem é o Dom Pipe. Mas eu vou deixar o meu só o cano, mano. Você não tá entendendo, eu vou deixar sem abafador. Olha, eu vou ligar meu carro, vamos ver as diferenças de som. Esse aqui é o meu. Delis. Delis. O meu já tá quente, tá? Não entrou em start, stop. Aí, mano, olha isso aqui. Não, ele já deu a subiuzinha, ó. Gostoso, nervoso. Esse aqui é o barulho do meu carro, rapaziada. Só que agora, a gente vai ligar o carro do Renato. Por ele tá frio, eu acho que ele vai entrar em start, stop. E, mano, segura em ti. Não, o barulho vai recabar com tudo. Nossa, viado, tá nervoso. O dedo tá de escapamento. Olha a diferença, viado. Viado, o dedo tá de escapamento, rapaziada. É, mano. Olha isso aqui, mano. Você tá maluco. Vamos deixar o carro ligar, mano. Vamos dar uma esquentadinha. Olha aí. Você abriu o escape? Mano, olha o barulho desse carro, rapaziada. É do seu, ó. Mano, o meu tá ligado. O meu tá no modo esporte. Coloca no modo esporte, papi. É, mano. Não dá pra ouvir, mano. Ó, o meu tá ligado, rapaziada. Ó, vou acelerar pra você ver. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Mano, o meu é da hora também. Só que, mano, com o escapamento, estádio 2, eu quero fazer o meu. Você tá louco, velho? O carro do Renato ligado, parece que o senhor tá desligado, mano. Mano, parece... É por isso que eu quero fazer, rapaziada. Mano, olha a diferença que dá. Mano, então é isso. Vamos dar uma voltinha no carro do Renato. E agora que eu já expliquei tudo que eu quero fazer, é... Vamos testar! Vamos testar, né? Bora! Bom, rapaziada, já entrei aqui no carro do Rê. Ah, e ele configurou igual eu, ó. Olá, Renato Garcia. O meu eu coloquei também. Sério? É, o meu tá Léo lindo. Mano, vamos colocar aqui. Ó a chave dele, mano. É da cor do carro. O Coronado podia fazer isso na minha, né? Passou, não é? Não, não sei, aquele vagabundo. Ih, vagabundo. Mano, vamos nessa. E eu vou testar esse carro aqui, rapaziada. Eu quero ver, mano. Isso é muito diferente do do mil, tá ligado? Bom, rapaziada, já tô... Tá porra! Uou! Mano, mano. E é bizarro, mano, que eu tô com a GoPro aqui. Mano. Tá porra! Mano, que diferença! Mano, olha isso, rapaziada. E tá... Tá, pega, mano! Ah, não, é... Mano do céu! Gente, sério? Mano do céu! Rapaziada! Vocês não estão entendendo, mano. Veja a hora de pegar escape. Mano do céu, velho! Olha isso, rapaziada! É muito rápido, tá? Deixa eu ver, sim. Nem tava no Sport. Não tava no Sport. O escape nem tava ligado. Agora, gente... Rapaziada, ele... Vou colocar aqui no carro pra mim ver as configurações. Não, vou ligar aqui o aerofólio. Vou colocar o escape. E vou colocar a suspensão dura. Mano, eu vou colocar ele no Sport Plus também. Pronto, rapaziada. Agora, mano, o bagulho tá louco. Sério, mano. Pega, rapaziada! Nossa, mano! Mano, eu vou soltar essa câmera. Você vai querer fazer isso. Nossa, eu vou querer fazer o Temp 2 muito, rapaziada. Mano do céu, ó. Vai, primeira. Tá, pega. Segunda. Vai. Mano, é muito forte, velho. Rapaziada, vocês não estão entendendo, mano. Olha, travotei o cinto. Não, o bagulho é caprichado, mano. Mano, é muito forte, velho. Como que eu mudo aqui? Ah, tá no Sport Plus. Dá até medo, mano. Mano, dá um medinho. Dá um medinho. É sério, rapaziada. Dá um medinho de verdade. Como é que pode, né, mano? O bagulho ia ser tão forte. O carro dele, realmente, ele falou que tava mais forte que o meu. Não, tem que vergonha. Eu vou falar pra você, eu acho que eu ligou o GT. E tá mais forte que o meu mesmo. Rapaziada, o estágio 2, mano, muda tudo no carro. Tudo. O meu também tem essa opção de travar a suspensão, tá ligado? Tipo... É o mesmo carro, mano. É o mesmo carro. Só que por ele ter feito o mexido, sabe? É... Feito o pitch rate. Mexou bastante coisa. Olha isso, velho. Ó, pega. Mano. Ai, devagar. Você é doido, mano. Rapaziada, eu acho que vocês nessa câmera não estão seguindo ver. Não, não tem noção. Mas eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar a câmera de frente pra vocês... Aqui, ó. Tô pegando aqui, ó. Tô pegando, Tiago? Tá, miado. Eu já coloquei essa câmera pra você tirar o tira. Nossa, mano. Olha... Mano, então vocês estão vendo tudo. Porque o Pambu e cola, mano. O Pambu e tá louco. Você tá maluco, mano. Pesada essa câmera, hein? Pesada. Olha a câmera, miado. Não tem como segurar a câmera. Tiago do céu, velho. Não, o carro é... É extraordinário, rapaziada. Vocês não estão entendendo. É... Olha isso aqui, mano. Dois. Você tá louco, velho. Cara, muito louco, Tiago. Mano, o cinto chega trava, rapaziada. Ah, eu não sei o que eu não andei, né? Você não andou? Só do lado. É, Tiago. O bagulho é forte, mano. Rapaziada, eu acho que eu não vou apertar o botãozinho do Nitro aqui, mano. Porque eu acho que o Renato também não gravou no canal dele o botãozinho do Nitro, como eu também não gravei. Então deixa eu... Mas, mano, deve dar uma potência muito mais forte que o carro. Quinze segundos de pura emoção. Vinte. Vinte? Vinte. Vinte. Eu só não aperto aqui pra você ver no painel como fica, porque, mano, eu não vou apertar o botãozinho do Nitro do Renato, né? Mas, velho, que carro sensacional, mano. Estágio dois do carro do Renato, ó. De parabéns. Vai fazer, então. Vou fazer no meu, mano. Pode fazer. Ó, e lembra, rapaziada, esse vídeo não é pegando escondido, né? Nada. Eu pedi permissão pro Renato. Ele já tá gravando um curso lá do Renato Garcia pra vocês. Quer se tornar youtuber, rapaziada? Mano, ele ensinou eu, ensinou o Tiagão. São dicas, são dicas, tá? São dicas que... O resto é você que faz. Não pega na câmera pra gravar pra ver. Ai, mano, então... Eu acho que o Renato deixou eu andar, ele deixou você, sabe por quê? Que eu tenho, né? É assim, ó. Se eu chegar lá e falar, ô, Rê, posso pegar pra dar uma volta? Posso. Aham. Mas se eu pegar escondido... É mais legal. É mais legal, entendeu? É, eu pedi permissão, até porque se ele pegasse meu carro escondido, igual se você pegar meu carro escondido, eu vou ficar chateado, mano. É, você já ficou, né? Não, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Bom, rapaziada, vamos dar uma BR aqui. Mano. Ah, pega, velho. Mano, você é louco, velho. Vou falar pra você, não dá nem pra usar. Olha. Ah, pega, mano, é muito... Olha. A reduzida desse carro é surreal, velho. Lembra da Porsche, tinha a Boxster? Lembro. É, reduzida é parecida, né? Ainda é daquele Boxster mais gostoso que, assim, a reduzida. Sabe por quê? Aquele lá é seis cilindros. Aí, isso aqui, olha, é um 3.0 turbo. Mano, olha isso aqui, velho. Olha. É doido, mano. É muito incrível esse carro, velho. Mano, eu espero ganhar a dose desse vídeo. Eu realmente estou testando o carro dele. Olha, mano, o barulho que faz a turbina, senhor, senhor. Mano, você é louco. Ele parece ter um barulho de tigre, uma rajada. Que nervoso, cara, velho. É bom. Olha, que estrava. Mano, gente do céu. Chega, galera, chega. Que carro lindo, mano. Olha, todo mundo olha. Ai, Maria, todo mundo olha. Mano, olha isso. Parece que o Borgui quer enfinar ali, mano. É, velho. Nossa, é. É surreal, rapaziada. Rapaziada, é isso, mano. Deu uma voltinha no carro do Renato. E agora, mano, eu estou querendo muito mais do que eu já queria. Deixa eu colocar o Estágio 2, mano. Olha isso aqui, velho. Ficou inacreditavelmente absurdo. Absurdo, tá ligado? Mano, olha isso aqui, velho. Não tem como ficar mais forte que isso, mano. Se acelera, eu vou fazer assim. Sério? Mano, é muito... Não tem como. Não tem como se... Rapaziada, é muito... Ó. Mano, é surreal, rapaziada. Surreal. Vocês não estão entendendo. Você está louco, mano. Olha isso. É muito legal. É muito legal, Tiago. Você vai gostar. Mano, olha o barulho desse carro. Eu quero escape também, hein. Você está maluco, velho. Bravo, mano. Não, é nervoso, velho. É nervosíssimo. Então é isso, rapaziada. Vamos lá pra casa, então. Já andei aqui no carro do Renato. Mano, estou fuçando. Olha que loucura, mano. Eu vou apertar esse botão de escape. Olha, mano. Aqui é pra viajar, ó. Olha que gostoso. Mano, que legal, velho. O carro do Renato... Ele é bonito, a interna. O volante é de Alcântara. O meu não é. É diferente do seu, né? A interna dele é branca. Peguei vocês, rapaziada. Eu peguei vocês, mano. Vocês iam cair. Peguei vocês, rapaziada. Mano, você ouviu aí? Mano, vocês quase caíram no painel no ouvinho do Renato. Iam matar. Mano, é arriscado. Mano, eu vou chegar lá em casa. E assim que eu chegar lá, mano, eu vou morrer. Ei! Mano, bagulho muito. Meus amigos, cheguei aqui, mano. Porsche guardada em casa. Que carro foda, mano. Você tá maluco, Renato. Parabéns pelo carro. Você tá maluco, moleque. Que carro nervoso. Final de semana. Mano. Olha isso aqui, rapaziada. Não, olha essa garagem, velho. Você tá maluco, velho. Mano, tô mais que decidido. Vou fazer com certeza. Mano, eu estejo dois no meu carro, tá ligado? Vou colocar tudo que ele tem direito. Mano, eu vou fazer o escapão do carro, mano. Vai ser nervoso. E eu vou fazer, mano. Lá onde que o Renan fez o escape dele. Pra mim ver se eu consigo, né? Um desconto. Porque mexer com o Porsche, meu amigo. Não é barato, não. E os caras falaram que vai dar uma força lá. Então, vou chegar lá. E é isso. Olha que da hora, rapaziada. É isso, né, Thiago? Ó, o Renato... O Renato... O Renato e vocês tinham falado pra mim fazer um racha contra a Porsche do Renato. Vou fazer também. Só que... Do jeito que a minha tá original e a dele... Não, não vai dar, rapaziada. Não é assim. Eu não sou bobo. Mano, o carro dele tá mexido. O meu eu vou mexer. Então, depois que eu mexer, dá pra gente fazer um grande racha pra vocês. E é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreve lá no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Falou.